O Esposo da Pobreza do Espírito Júlio Diniz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier do livro Parnasso de Alentúmulo Francisco de Assis um dia assim que deixara a orgia no castelo entregou-se à natureza a uma vida de aspereza num canto doce singelo abandonara a vaidade buscando a paz da humildade a santa luz da harmonia e nas horas de repouso Francisco em estranho gozo a voz de Jesus ouvia filho meu, faz-te esposo da pobreza desvalida emprega toda tua vida na doce fã do bem Francisco ouve ninguém vai ao céu sem a bondade que é a grande felicidade de todos os corações esquece as imperfeições vai com fortos desgraçados sedentos e esfomeados flagelados pela dor quem alivia e consola recebe também a esmola das luzes do meu amor Francisco chorava e ria e em divinal alegria via as flores e os jasmins que não fiam, que não tecem com roupagens que parecem vestidos de serafins as aves que não trabalham e no entanto se agasalham nos celeiros da fartura saltando de galho em galho buscando a graça do orvalho benção do céu doce e pura via a terra enverdecida exaltando a força e a vida a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais e sobretudo ainda via a sacrosanta harmonia do coração sofredor que não tendo amor nem luz tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus Francisco de Assis então submerso o coração em sublimes alegrias entregou-se as harmonias vibrantes da natureza tornou-se o amparo da dor e guiado pelo amor fez-se esposo da pobreza meus queridos amigos a poesia acerca de Francisco de Assis é para nos convidar a aprender com o exemplo de humildade de amor de renúncia de alegria e de fé deste irmão que nos trouxe tantas lições acerca do evangelho do mestre então nós vamos iniciar hoje falando sobre a paz em família e eu gostaria de saudar a todos com bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia tem tanta gente aqui e o bom dia foi tão fraco que eu acho que só responderam os desencarnados ou aqueles que estão ainda desacordados vamos tentar mais uma vez meus amigos bom dia bom dia bom dia então muito bom dia a todos encarnados aqueles que se encontram no mundo maior e aqueles que já estão agora acordados não é muito bom dia a todos queremos expressar a nossa alegria a nossa gratidão de poder estar pela primeira vez aqui no Lar Espírita Maria de Nazaré poder estar aqui em Santa Catarina que é a terra da família da minha esposa a minha sogra é de Rancho Queimado, ali pertinho não é da fronteira e o meu sogro é do Paraná minha esposa também é de Clevelândia, pertinho lá de Tato Branco onde o nosso querido maestro também teve a felicidade de reencarnar então é uma alegria muito grande poder estar aqui na terra da família da minha esposa e eu gosto tanto aqui do sul que eu acho que em outra encarnação eu devo ter sido aqui dessas plagas também, porque eu gosto muito desse povo alegre, feliz com tanta energia, com tanta boa vontade com tanta simpatia com aqueles que chegamos do Nordeste morando em Brasília fomos aí presenteados com a música que é de homenagem ao Nordeste a saudade a beleza do luar do sertão que nos emociona a todos os nossos corações bom, então nós hoje temos uma missão muito difícil falar sobre como encontrar a paz em nossas famílias e por isso nós começamos com Francisco e vamos utilizar também as sublimes lições de Maria de Nazaré a senhora a mãe de Jesus que também vem nos trazer uma grande contribuição sobre como lidar com a família vamos buscar o exemplo de Joana de Cusa no livro Boa Nova psicografado por Chico Xavier do espírito Humberto de Campos e outras lições do evangelho e da doutrina espírita que nos ajudarão a ter uma melhor convivência em família mas eu gostaria apenas saber quem estava aqui ontem à noite levante o braço por favor bom, então boa parte não é? pouca gente não pôde estar aqui ontem eu tenho certeza teve seus afazeres e tivemos um problema de trânsito muito grande não é? e eu achei que vinha aqui para o sossego para o interior onde não tinha trânsito onde tinha muita mata muita coisa tranquila e ficamos ali mais de uma hora para chegar de Joinville até aqui que é tão pertinho não é? mas não fiquem tristes não com o engarrafamento o engarrafamento também tem seu lado bom é sinal que hoje tem mais gente com condição de comprar um carrinho não é? que antigamente talvez não tivesse então veja que tem seu lado positivo o problema é que precisa comprar ruas agora na avenidas não é? para tanto carro não é? o ideal seria mesmo a gente ter bons transportes coletivos não é? mas veja então eu ando no carro escutando palestras tranquilo a gente evita estar xingando os outros não é? alguém dá aquela aquela fechada na gente aquele aí a gente diz não é? vá com Deus meu irmão Deus o abençoe não é? que a gente está ali escutando palestras e tal no CD não é? no MP3 enfim é assim que eu faço não é? no tablet eu coloco lá para tocar então ajuda bastante então a gente vê que a primeiro lugar meus amigos na questão da paz em família é que a gente precisa encontrar a paz íntima porque se nós estivermos bem por mais adverso que seja o ambiente nós poderemos transformá-lo melhorá-lo auxiliando a todos mesmo aqueles com mais dificuldades a gente sabe como veremos a noite que muitas vezes nos casamos pela paixão pela empolgação não é? pela regra social que todo mundo deve casar se a mulher não casar fica mal falada não é? se era antigamente hoje não tem mais isso mas aquela cobrança aquela carência afetiva uma série de motivos que a gente vai ver hoje na palestra sobre casamento porque para falar sobre esse tema a paz em família a gente precisaria de várias horas de seminários a gente precisaria falar sobre a paz em família sobre as dificuldades da convivência precisaríamos falar sobre perdão liberte-se da mágoa e seja feliz precisaríamos falar sobre casamento divórcio e lesões afetivas precisaríamos falar de educação dos filhos educação de crianças educação de adolescentes precisaríamos falar não é? sobre uma série de temas sobre orgulho sobre autoconhecimento várias temáticas que felizmente já estão gravadas porque a gente não vai ter tempo de abordar todas elas aqui a gente vai trabalhar então hoje pais e família fazer um compacto dessas palestras que já estão disponíveis em DVDs em CDs de MP3 toda a renda é revertida para a casa de vocês ou vocês também podem acompanhar pela TV do Conselho Espírita Internacional a tvsei.com via satélite ou pela internet também em algumas cidades por TV por assinatura TV a cabo como se normalmente a gente conhece então a gente vai hoje fazer esse compacto à tarde nós iremos falar sobre educação de adolescentes que é completamente diferente de educação de crianças e à noite nós iremos ter uma palestra breve sobre casamento e divórcio e lesões afetivas então hoje a gente vai fazer uma síntese verificar o que é que os espíritos amigos desejam que nós transmitamos para vocês e pedir a Jesus a Maria de Nazaré aos espíritos superiores que possam nos abençoar nos auxiliar no aprendizado e na palestra dessa manhã quando a gente fala então que a gente precisa estar bem a gente lembra daquele conto havia um jovem que desejava muito ir para São Paulo e ele foi conversar com o mestre e o mestre muito sábio ao lado do discípulo o recebeu e ele disse mestre está todo mundo dizendo que é muito bom ir para São Paulo o que é que o senhor acha? e o mestre redarveu como é que é a sua vida aqui? olha a minha vida aqui é muito ruim meus amigos não valem nada minha família não presta meu trabalho eu não sou reconhecido não é? por isso que eu estou pensando ir para São Paulo o que é que o senhor acha? devo ir para São Paulo? e o sábio respondeu se você for para São Paulo também não vai ser muito bom ele saiu e o discípulo acompanhando escutando tudo veio logo em seguida um outro rapaz ele disse mestre está todo mundo aqui na cidade comentando que é muito bom ir para São Paulo o que é que você acha? eu devo ir? como é que é a sua vida aqui? ah minha vida aqui é muito boa minha família tem suas dificuldades como todas as famílias mas eu eu os amo de coração meus amigos são muito bacanas meu trabalho eu não ganho muito mas eu sou feliz meus colegas são uma segunda família para mim e tal o que é que o senhor acha? eu devo ir para São Paulo? olha se você for para São Paulo lá também vai ser muito bom e quando ele saiu disse mas mestre como é que é? se você fala para um que São Paulo não vai ser bacana e para outro você diz que vai ser muito bom eu não entendo nada não entendi nada mas é porque depende do nosso estado interior é claro que se a gente for não é para uma região inóspita para o deserto e a gente não é acostumado com aquilo a gente vai ter dificuldades mas depois a gente se adapta e quando a gente está bem tudo ao nosso redor se modifica a questão é como a questão do casamento às vezes a gente fica querendo arrumar um parceiro uma namorada e não aparece ninguém nem uma alma para fazer uma caridade conosco não é? e aí vocês já perceberam que quando a gente arruma namorado chovem parceiros pretendentes não é verdade? quando a gente arruma um namorado parece que a gente fica mais bonito porque todo mundo agora quer namorar com a gente é porque a gente fica diferente a nossa energia muda a gente fica mais atraente porque a gente está feliz desencalhou finalmente e tal é como o botão de rosa conta a lenda que certa vez um botão de rosa queria muito atrair a borboleta e por mais que ele se esforçasse ela não comparecia até que ele tomou não é realmente consciência de que era uma uma rosa desabrochou exalando seu perfume e naturalmente a borboleta veio ao seu encontro então quando a gente está bem tudo fica melhor ao nosso redor então em vez da gente querer mudar o parceiro que a gente não vai conseguir é a maior ilusão da gente não é? das moças sobretudo porque as moças se casam com a gente achando que vão conseguir transformar não é? ela diz assim olha não quando eu casar com esse cabra eu vou botar ele nos trilhos botar ele nos eixos não é? e para a decepção delas nós os homens não mudamos nós os maridos ao contrário casamos com as moças querendo que elas nunca mudem e elas mudam então ninguém fica satisfeito não é? porque um fica querendo mudar o outro este é que é o problema nós não vimos ontem que a a grande dificuldade da convivência também primeira foi qual? a mais importante que eu falei? você não estava prestando atenção não mas por isso somos imperfeitos isso pelo menos alguém estava acordado na palestra é porque estamos ainda todos imperfeitos nós fôssemos espíritos superiores espíritos puros conviveríamos conosco com todos os nossos problemas nossa egoísmo nossa inveja nosso ciúme nossa vaidade nossa desânime qualquer problema e estaríamos ali impassíveis agora além da imperfeição que ainda estamos não é? porque um dia seremos espíritos puros nós trazemos também muitas diferenças então somos todos diferentes nós temos um passado reencarnatório diferente nós tivemos várias vidas diferentes nós temos problemas diferentes objetivos gostos diferentes sonhos diferentes aspirações eu estou olhando pra vocês aqui não tem ninguém vestido com a mesma roupa cada um escolheu uma camisa uma cor uma listra só o pessoal do coral que estava todo igualzinho não é? mas vejam que até nisso nós somos todos diferentes e nisto é que está a beleza da criação um expositor espírita baiano certa vez disse que Deus é um péssimo matemático todo mundo achou estranho mas como assim? é porque Deus só sabe contar até um ele cria um e mais um e mais um e mais um ele não queria dois, três, quatro clones nem os gêmeos são iguais eles tem o mesmo DNA o mesmo genoma e a ciência não sabe explicar mas o espiritismo e as religiões as filosofias que acreditam na reencarnação são espíritos completamente diferentes completamente nem os gêmeos mesmo o DNA não são iguais os gêmeos univetelinos então vejam que nós temos essa diferença temos essas imperfeições e agora como é que a gente vai dar conta de viver em família qual é a solução? o amor não é? e a humildade se a gente não tiver o amor e a humildade que são as duas maiores virtudes para a doutrina espírita é o amor em ação é a caridade e a humildade contra os dois maiores defeitos que nós apresentamos que são o egoísmo é a questão 913 de O Livro dos Espíritos e o orgulho como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10 também no capítulo 8 se a gente não estiver vacinado contra esses principais defeitos a gente pode ter muitas dificuldades na convivência familiar o orgulho aliás é o pai de muitos vícios não é? a negação de muitas virtudes a fonte de quase todos os males o orgulho é o principal motivo de quase todas as nossas ações nós vamos ver isso hoje e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso então a gente se melindra não só na casa espírita mas se melindra também dentro de casa uma coisinha só nos faz explodir uma boa regra é a gente lembrar da tortura chinesa uma vez eu estava com a minha esposa e eu sei que ninguém tem esse problema aqui mas eu sou tarefeiro como vocês dizem pelo menos tento ser um trabalhador espírita e é claro como a gente tem muitas atividades às vezes o companheiro o consorte não é? a esposa não tem aquela mesma dedicação que nós porque não tem muitas vezes os mesmos débitos que nós temos não é? e a gente precisa trabalhar mais e Jesus diz apressa-te para pagar o que deves reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele para que ele não te leve ao juiz este entregue ao ministro da justiça este coloque na prisão porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhais pagado o último sentado então a gente tem que correr mais para dar conta do tempo perdido e às vezes a gente também exagera a gente tem que reconhecer que a gente exagera e é fruto do orgulho porque a gente quer ser o salvador do planeta a gente quer salvar a família toda os tios os primos os irmãos os pais quer modificar os filhos o marido e qual a missão dos espíritos quem sabe na questão 558 desta obra citada o livro dos espíritos quem sabe qual a missão dos espíritos é de um tal de Allan Kardec Kardec na pergunta ele já começa a responder eu sei que vocês vão falar porque vocês estão tímidos ainda estão acordando na pergunta ele já começa a responder e os espíritos complementam 558 a missão dos espíritos é se auto aperfeiçoarem auto aperfeiçoarem concorrendo executando a vontade de Deus concorrendo para a harmonia do universo do qual são ministros nós vamos chegar a condição um dia de ministros de Deus hoje nós somos uns operários simples tarefeiros não somos missionários temos uma tarefazinha para fazer então nós não estamos aqui para salvar o mundo o planeta a família transformar Santa Catarina não a principal missão qual é? nos auto aperfeiçoarmos e normalmente aquelas pessoas difíceis são como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa evolução até os nossos obsessores e eles têm investido muito contra a família porque é na família onde se solidificam as bases onde a gente muda os caracteres onde a gente promove a educação de si e dos outros promove um grande autoconhecimento porque o conge funciona como espelho refletindo os defeitos que a gente não enxerga mas aí por causa do orgulho a gente quer fazer demais a gente não tem limites às vezes quando Jesus nos ensina que temos metas limites ele próprio tinha metas tinha limitações na sua missão aqui veja que quando a mulher cirofenícia vai pedir que ele cure a sua filha que está doente ele vai dizer mulher eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel ou seja eu vim só para o povo de Israel quem vai pregar para vocês para os romanos é Paulo não sou eu a missão dele em três anos era falar ao povo de Israel trazer a semente da mensagem que só iria não é começar a frutificar a florescer milhares de anos depois centenas de anos depois mas aí ela insiste e aí ele diz e não é listo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos mas aí ela inspirada vai dizer mas senhor até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos ele se compadece porque ele não era só justiça só verdade não ele era também misericórdia é assim que está no livro dos espíritos a lei de justiça de amor e de caridade então ele vai dizer mulher grande a tua fé seja feito conforme tu cresça então vejam que Jesus tinha limites ele não andava estressado ansioso quando ontem eu perguntei se havia algum trabalhador espírita que era ansioso quase todo mundo levantou o nome mas Jesus não é nosso modelo o nosso guia como é que a gente fica ansioso estressado é porque a gente às vezes está querendo fazer mais do que a gente pode e às vezes isso é motivado pelo orgulho vejam que a gente não se conhece André Luiz Peixinho presidente da Federação Espírita da Bahia ele esteve em Fortaleza certa vez e disse olha eu fiz uma pesquisa com 40 voluntários com 40 trabalhadores do bem e perguntei porque que eles faziam caridade e eles deram claro as respostas tradicionais que a gente deve fazer o bem que fora da caridade não a salvação e assim por diante mas eu perguntei mas por que outros motivos você faz caridade dos 40 25 disseram que faziam caridade com medo de ir para o umbral para não é as regiões espirituais de depuração como se fosse uma espécie de purgatório dos outros 15 14 disseram André nós fazemos caridade para ganhar bônus hora para chegar no mundo espiritual com uma boa condição porque a gente leu no livro nosso lar que lá tem esse tipo de remuneração que está muito de acordo com a proposta de Jesus que a cada um conforme as suas obras então é natural que a pessoa tenha merecimentos e um deles disse Peixinho eu vou ser sincero com você quando eu faço caridade também porque quando eu saio na sexta-feira à noite com os amigos eu vou para os barzinhos eu digo para ele olha você não sabe onde é que eu estive esse domingo nós subimos o morro tal visitamos a favela X distribuímos né número um tal número de cestas básicas ele fazia caridade para contar vantagem para os amigos dos 40 nenhum fazia caridade pelo seu sentido é essencial que era o altruísmo que era o amor Nazareno então quer dizer que para a gente deixar de fazer trabalho social não, eu não disse isso ele disse que a gente deve fazer também o autoconhecimento porque Emmanuel nos ensina que nós deveríamos fazer tudo por amor mas enquanto não aprendemos a fazer por amor façamos pelo dever porque é nossa obrigação auxiliar nossos irmãos então vejam que a gente começa a compreender então às vezes a gente exagera e o marido a esposa começa a reclamar só que a minha esposa começou a reclamar muito porque antes de casar eu fui muito honesto com ela eu disse olha você vem morar comigo vamos fazer um estágio probatório não é? vamos ver se você me aguenta porque eu tenho essa tarefa eu assumi um compromisso com a espiritualidade de dar palestras eu viajo muito mas eu prometo a você que no máximo eu fico um fim de semana com você outro sem no máximo um sim um não e aí como eu acho que ela estava meio desesperada para casar ela disse não, tudo bem só que depois o que aconteceu? aconteceu um mês ou de outubro acho que é mês espírita normalmente a gente tem muitas palestras e eu agendei três viagens seguidas sem a presença dela né? e ela ficou muito chateada e com razão só que aí todo dia ela reclamava só falando mas você não sei o que não sei o que tá aí eu disse assim Fernanda se você continuar assim olha a gente já tem pouco tempo livre você estudando para concurso fazendo cursinhos né? eu trabalhando e ainda com as atividades se os poucos minutos que a gente fica junto a gente ficar discutindo a gente vai destruir o nosso casamento e isso tá se transformando na tortura chinesa vocês sabem que a tortura chinesa é a coisa que mais acaba relacionamentos é a pessoa ficar reclamando a mesma coisa todo dia toda hora dizem eu não sei se é verdade que os chineses tem uma espécie de tortura ou tinham que eles prendem a cabeça da pessoa se for de cearense como a minha tem que ser um equipamento maior né? e colocam debaixo de uma de uma torneira pingando água e fica lá bem bem eu sou do Ceará que eu gosto d'água não vai lá é o Ceará vou achar é bom né? aquela coisinha fresquinha tá sentindo nada depois de algumas horas meus amigos dizem que aquelas gotas d'água se transformam em verdadeiros terremotos na nossa cabeça explosões então a pessoa enlouquece então se a gente faz isso todo dia todo dia olha reclamar se reclamar adiantasse tava tudo resolvido não era só chamar a atenção do marido da esposa tava tudo fácil mas não resolve a gente não consegue mudar mesmo a gente fazendo a reforma íntima fazendo o autoconhecimento estudo da doutrina a gente consegue se melhorar um pouquinho evolução não dá saltos aí a gente quer que o nosso marido seja um Adolfo Bezer de Menezes Cavalcante a gente quer que o nosso filho seja um Eurípides Barçanufo não são meus amigos são espíritos como nós e que a gente tem uma ligação porque não existe casamento por acaso não existe e se a terra é um mundo de expiação e provas como a gente sabe é um mundo de purificação de depuração de testes de avaliações de aferições como é que vão ser os tipos de casamento aqui na terra casamentos provacionais casamento de provas ou casamento de expiação muitas vezes o Espiritismo não é contra o divórcio mas a gente faz tudo para preservar a família e hoje está cada vez mais difícil antigamente as pessoas faziam bodas de ouro bodas de prata bodas de diamante e hoje quando a gente consegue fazer bodas de lata já tem que mandar fazer uma festa muito grande no Reino Unido foi considerado foi feita uma pesquisa e casamentos longos lá são aqueles que tem mais de 4 anos hoje em dia na Inglaterra 3 anos é considerado um casamento longo as pessoas são cada vez nós estamos cada vez mais egoístas egocentristas orgulhosos qualquer coisa vai morar sozinho porque hoje felizmente a mulher tem independência financeira muitas vezes não tem aquela cobrança pela manutenção da família mas será que a gente não está porque Karteck pergunta o que aconteceria com o fim do casamento e os Espíritos respondem uma recrudescência do egoísmo da família o relaxamento dos laços da família um retorno para a vida dos animais nós estamos praticamente hoje só como animais comendo dormindo e aí o sexo agora virou esporte perigoso aliás porque além das influências espirituais nós temos o perigo das doenças venérias e tantos outros problemas quantas pessoas que cometem suicídio por causa de uma desilusão amorosa e a gente é tão irresponsável nos nossos relacionamentos então a gente precisa compreender então primeiro evitar a tortura chinesa segundo fazer o autoconhecimento lembrar também da renúncia a renúncia não é algo ruim pelo contrário o que a gente não vai fazer é se auto não é boicotar não se amar renúncia não significa falta de auto amor não renúncia é a gente não é visando um bem maior uma felicidade maior a gente temporariamente ou provisoriamente a gente deixa de lado alguma coisa isso é renúncia então Jesus nos fala aquele que quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo tome a sua cruz vem e me segue não é então é o que? tome os seus problemas a sua doença as suas dificuldades sociais financeiras mentais qualquer que seja tome a sua sogra não é a Nora o Gerro o seu chefe complicado vem e me segue ele não disse me dê a sua cruz que eu vou carregar para você não disse não tome a sua cruz vem e me segue que é diferente do que estão dizendo em outras igrejas não é? eles estão dizendo se você aceitar Jesus se você vem para cá para a igreja você der de muito dinheiro para a igreja Deus vai lhe abençoar cada vez mais pobre não mas se você tiver muito dinheiro você vai não e Jesus nunca prometeu riqueza nunca disse que ia carregar nossas cruzes nunca falou isso tome a sua cruz vem e me segue vem nos oferecer o alívio vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo recebei o meu fardo porque o meu jugo é suave o meu fardo tem um fardo para carregar tem uma lei jugo significa lei ordem para a gente seguir também então ele nos convida a essa renúncia esqueceu um pouquinho da gente agora quando eu falei sogra vocês sorriram porque eu não entendi a minha sogra de Santa Catarina ela é maravilhosa é verdade e a sogra da minha esposa então a minha mãe essa que é fantástica não é verdade o problema também que a gente as vezes como sogra quer ajudar quer interferir e as vezes a gente não é interfere demais então vamos e as vezes tem aqueles conflitos que a gente sabe que muitas vezes não são dessa vida podem ser dessa mas podem ser de outras e a gente está ali para sublimar aqueles sentimentos aquelas questões minha mãe minha mãe quando casou com papai a minha avó não aceitava minha mãe muitos anos sofrendo sofrendo ela muito dura uma mulher muito severa mas a minha mãe orando tanto trabalhando tanto fazendo tanto bem a ela que mais tarde ela sozinha já idosa vai dizer Glaucineide você é como se fosse uma filha para mim é a pessoa que eu mais gosto e vejam que é o bem que a gente vai fazendo tem uma historinha que uma moça casou com um rapaz e para surpresa dela a sogra foi morar junto e lá no oriente onde se passava essa narrativa as noras tem o dever de obedecer as sogras então ela que são como filhas ou como serviçais e ela tinha que fazer tudo que a sogra mandava e a sogra realmente era complicado era realmente um desafio porque vocês sabem que espíritas não tem problemas vocês sabem que nós não temos problemas nós temos desafios evolutivos que é muito mais chique então a gente não diz que tem um marido problemático olha eu estou com um desafio evolutivo lá em casa nessa encarnação em vez de colocar na posição de vítima eu estou aqui sofrendo não a gente lembra de Alcione no livro Renúncia que vem da constelação de Sirius reencarnar na terra para poder ajudar um pobre coitado a gente olha eu estou aqui que nem Alcione uma missionária cuidando dessa pobre alma mas não a gente fica lá de vítima não que conversa é essa a gente está aqui para ajudar para ajudar os outros também e tal não é está lá também na doutrina espírita e o espírito Samuel Lucas ele é muito engraçado diz assim Nazareno as pessoas difíceis até os nossos obsessores são nossos personal trainers vocês sabem o que é personal trainer é aquele professor de educação física que a gente contrata e ele chega bem cedinho seis horas da manhã horário de verão acorda Nazareno vamos correr aí bota a gente para correr bota a gente para nadar bota a gente para fazer hidroginástica não sei o que aquela coisa toda quando chega na hora do almoço ele vai fiscalizar a nossa comida aí a gente olha para o prato só tem folha né você fica ali catando vê se tem alguma coisa debaixo daquele matagal e aí encontra ali um filezinho de alguma coisa grelhada assim muito sem gosto você come ali fica ali ruminando aquela tristeza né pensando mas deve ter uma sobremesa não é possível deve ter uma sobremesa né você sabe qual é a sobremesa gelatina diet personal trainer é uma coisa boa é uma coisa ótima né porque melhora o colesterol melhora a pressão alta melhora o diabetes melhora a depressão atividade física fundamental para a depressão tem pesquisa demonstrando que 60% dos casos de depressão ficam curados somente com atividade física regular e vamos então ver como essas coisas então melhora tudo melhora a autoestima a gente fica sarado fica mais bonito dorme bem diminui o estresse diminui a ansiedade arruma emprego com mais facilidade está comprovado que quem está bem cuidado arruma emprego com mais facilidade então personal trainer coisa boa ou coisa ruim uma coisa boa então quem foi que trouxe vocês aqui para a casa espiritual não foi um personal trainer espiritual ou foi um personal trainer encarnado o marido a esposa que trouxe vocês hoje então vejam que nós precisamos porque se bastasse ler os livros da codificação para se tornar anjos era muito fácil mas nós precisamos exercitar com esses personal trainers para que a gente realmente mostre para os espíritos superiores que nós já estamos em uma condição melhor porque a gente antes de reencarnar a gente diz olha eu sou gente boa já posso ir para mundos melhores para planos mais elevados para cidades mais avançadas mais felizes e eles dizem assim Nazareno será que você é assim mesmo? eu sou então vamos fazer o seguinte você vai reencarnar nós vamos colocar você junto de pessoas que vão trabalhar justamente os seus defeitos vão enxergar aquilo que você não enxerga você vai esquecer quase tudo que você aprendeu aqui e a gente vai ver realmente quem você é é a gente reencarna e é quando o espírito se mostra como ele realmente é aí a gente vê que a gente é aí o Nazareno foi ateu durante 12 anos via nas baladas nas festas na irresponsabilidade utilizando álcool experimentei outros tipos de drogas também felizmente não desenvolvi dependência e a gente vê quem a gente é aí hoje está aqui dando palestra querendo passar de bonzinha não querem me conhecer pergunte a minha esposa pergunte a minha não, mãe é suspeita pergunte lá meus irmãos porque dentro de casa aqui a gente se mostra mais e eles conseguem enxergar o que a gente está colocando debaixo do tapete então eles vêm para nos ajudar o problema é que a gente se sente a gente reclama do personal trainer quando eu ia dizer meu Deus que bom você me deu um personal trainer para que me desenvolveu espiritualmente desenvolveu o perdão na fé porque o presidente lá do grupo espírita Paulo Estevam o senhor Antônio Alfredo Monteiro ele me disse certa vez Nazareno o espírito só evolui depois que casa mas como assim seu Monteiro ele disse é porque só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência perdão tolerância resignação renúncia e tal não é? aí ele disse ah senhor Monteiro então eu quero evoluir eu vou casar também vou casar também não é? vamos evoluir então vejam que a gente não compreende muito bem porque a doutrina espírita é que vai começar a nos mostrar isso que a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar nós programamos a nossa reencarnação aceitamos passar por determinadas provas ou reencontrar determinadas pessoas porque seria útil para a nossa evolução espiritual e nós estamos aqui sendo testados aqui não é como se fosse uma escola uma sala de aula que a gente está fazendo respondendo a questões não é verdade? é e tem um detalhe nós estamos fazendo prova com um gabarito do lado não é nem com consulta do código das leis não nós estamos fazendo prova com as respostas do lado então como é que vai ser a correção da nossa prova? vai ser mais mais severa é natural é justo não é? porque a gente estava com um gabarito na mão não dá para tirar 10 não dá? então está lá é para perdoar o maridão? o que o evangelho diz? 70 vezes 7 vezes já passou já passou a Emmanuel quando o Chico perguntou isso com a senhora ele disse olha já perdoei mais de 500 vezes meu marido posso 2 vezes deixar? a Emmanuel disse é 77 vezes 7 vezes cada ofensa ou seja é sempre não é pessoal? ali é um número cabalístico é um número que eles usavam eles não falavam em milhões eles falavam em 10 20 que era um número que eles estavam normalmente acostumados a trabalhar então 70 vezes 7 significa perdoar não é secunivente com o erro não porque esse também é outro problema que inclusive provoca depressão segundo alguns autores alemães doutores Thor Deflessen e Rudger Dolken no livro A Doença como o Caminho não é um livro espírita mas é um livro de autoconhecimento através das doenças é muito interessante tem talvez algumas coisas que a gente não concorda não é mais tudo bem e eles vão dizer por exemplo que a depressão pode ser provocada até por agressividade reprimida da gente não saber lidar com a nossa energia agressiva e nós temos expositores como Alberto Almeida médico espírita do Pará ele tem um seminário chamado A Raiva em Suas Mãos e ele diz que a gente não sabe lidar com a nossa energia agressiva outros expositores também abordam esse assunto e Alberto diz que nós podemos fazer várias coisas com a nossa energia agressiva nós podemos agredir quem nos ofende não vale a pena nós podemos engolir aquela mágoa e adoecer ou nós podemos canalizar aquela energia para o bem e ela pode se transformar em garra em determinação em coragem em força de trabalho porque ela é apenas uma energia a gente pode canalizá-la para o bem Deus não nos deu a raiva para o mal não é para a gente se defender das tribos inimigas que vinham nos atacar para a gente próprio se defender a energia agressiva em si ela é neutra o que a gente vai fazer com ela é que faz a diferença então quando a pessoa engole a raiva em vez de verbalizar não é colocar em palavras ela pode ter infartos AVCs tromboses depressão gastritis onde a gente estiver vulnerável ela pode agravar aquela doença então a gente precisa ficar atento e a mulher inteligente a mulher de Santa Catarina ela agora vai saber como fazer porque as mulheres são muito mais inteligentes do que nós a gente pensa que manda em casa mas a autoridade é a mesma dela mulher baixinha Divaldo então diz então que é um perigo porque a mulher baixinha controla o marido homem baixinho como eu ao contrário atrapalha a mulher e Raul Teixeira vai dizer que os maridos são a coisa mais boba que existe na alface da terra na alface da terra então a mulher inteligente o que ela vai fazer quando o marido estiver com raiva estiver chateado com alguma coisa deixa ele descarregar aquela raiva deixa ele falar desabafar vai fazer bem para ele vai ficar melhor depois daquilo até para a saúde dele é bom mas a mulher inteligente ela fica calada ela usa a água da paz quem lembra que da água da paz ontem eu vou repetir porque está sendo gravado diz que Chico Xavier certa vez estava em sua cidade e uma senhora foi procurá-lo diz Chico meu casamento está se destruindo meu marido briga muito comigo eu também não fico calada pergunte aos bons espíritos o que eu devo fazer e aí Chico consulta e Maria João de Deus sua mãe se apresenta e diz Chico diga para a nossa irmã que ela use a água da paz que vai resolver o seu problema ele contou e a senhora saiu muito feliz foi até a primeira farmácia o senhor tem água da paz ninguém sabia o que era foi até o supermercado também ninguém sabia o gerente ligou para São Paulo nada consultou na internet Nazareno internet naquele tempo isso é para deixar uma outra lição é que quem conta o conto sempre altera um ponto não tinha internet naquele tempo não aí ela volta lá chateada para o Chico e diz Chico que espíritos são esses que mandam eu utilizar a água da paz eu não encontro em lugar algum Maria Judeus se apresenta e ela diz Chico diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum água potável água de beber que ela pode que tem na casa dela no meio da discussão ela coloca uma colher de água na boca não engula e não cuspa fora permaneça com a água na boca até o fim da discussão como ela vai ficar com a boca cheia vai ter que calar não é? uma coisa que é mais difícil para as mulheres não é? do que para os homens está provado que as mulheres falam nove mil palavras por dia de sete a nove mil por dia e os homens de três a quatro mil é três vezes mais aí elas vão ter que calar e quando não quer dois não brigo não é meus amigos? mulher adora discutir a relação não é? é brincadeira não é? tem muito homem que fala muito como eu muito homem fofoqueiro também não é verdade? então a gente já sabe disso não é? então a gente vai compreendendo que calar vamos ficar tranquilos não é? tem gente que ficou um pouquinho incomodada eu vou contar para vocês pessoal é que o nosso orientador vai dizer que as mulheres são espíritos muito evoluídos sobretudo com a lição da maternidade sendo mãe sendo avó sendo tia sendo irmã não é? sendo professora da evangelização elas aprendem muito o amor incondicional o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na terra mas tem um defeito em que elas perdem quase toda a sua vantagem qual é esse defeito? uma tal de fofoca aí eu falei isso numa casa espírita a senhora levantou o braço corajosa mas tem muito homem fofoqueiro também viu? mas minha senhora o espiritismo explica certamente foi mulher na encarnação passada é brincadeira não é pessoal? é só para tirar o sono mas tem aquela pesquisa é verdadeira aquela pesquisa é verdadeira então tem muito homem fofoqueiro mesmo e a gente vai então calar na hora da discussão e quando não quer dois não brinca e o que ela vai fazer? vai engolir aquela mágoa e adoecer? não ficar com depressão? ela vai três dias depois vai dizer maridão você falou aquilo não foi? falei pois eu não admito isto por isto e por aquilo eu não aceito que você proceda dessa maneira por isto e por aquilo isso não está correto por isto e ele chegar vai ficar assim achando que ela está obsediada vai ficar até com medo dela e ela vai pegar ele num dia bom num dia que ele está tranquilo relaxado no sofá que o time dele está ganhando e ela vai e chama a atenção aí ela vai falar aí quando ela verbaliza aí ela melhora porque se a gente não coloca essa energia para fora a gente adoece vejam que tem autores que defendem que provoca até prisão de ventre constipação intestinal porque sendo o intestino responsável de colocar tudo de ruim para fora se a pessoa não coloca energia agressiva para fora ele pode prender e aí a gente lembra lá não é? do nosso Ceará no interior quando a gente vê alguém que está prendendo a raiva a gente diz assim olha o fulano está enfesado cheio daquilo que vocês estão pensando mesmo vejam de onde é que vem as palavras a gente nem sabe então a pessoa pode prender em vez de e tem gente que solta é o contrário não é? mas pode prender agora a gente já descobriu porque que as mulheres tomam tanto laxante não é para emagrecer não é porque normalmente elas aguentam muita coisa e prendem e não verbalizam não tem coragem que a gente viu ontem aqui sobre o medo mas vamos reforçar aqui para quem não veio ontem então elas normalmente não tem a coragem de se expressar engolem muita coisa e adoecem e tem muito mais depressão do que os homens então pode ser que seja uma tese válida não é? essa questão de não saber lidar com energia agressiva então vejam como tem pontos que a gente precisa ir aprendendo então não é só a gente não é treinado para viver em família a gente não é treinado para educar os filhos a gente não é treinado para fazer o autoconhecimento então a casa espírita deve oferecer os recursos e deve também a gente buscar em outras fontes em outros autores como ir trabalhando essas questões para ter uma convivência cada vez melhor mais sadia então evitar a tortura chinesa usar a água da paz verbalizar a energia agressiva não é? desenvolver a humildade trabalhar o amor com a consciência que nós não sabemos amar ainda meus amigos a nossa querida Josse ela estava falando que olha os mandamentos são espíritas amai-vos eis o primeiro mandamento e instrui-vos eis o segundo mas já que a gente não sabe amar pelo menos vamos estudar vamos pelo menos estudar e José Raul Teixeira vai dizer que os diversos tipos de amor que nós temos aqui na terra são na verdade exercícios para o verdadeiro amor que é o amor universal o amor ágape o amor de Jesus o amor de Buda de Krishna o amor de Madre Teresa então o amor de pai amor de mãe de mulher ou de marido de filho de irmão de amigo são exercícios para nós começarmos a desenvolver esse amor agora a gente quer amar toda a humanidade e não consegue amar o marido amar não é aquela paixão não paixão passa pessoal é uma descarga de dopamina de ocitocina de metil alguma coisa mina e passa agora a pessoa quer viver apaixonada o tempo todo não aí não é casamento não aí é alguma doença você está doente vamos ter aquele carinho aquele respeito que é fundamental respeitar as diferenças ah mas ele gosta disso mas é uma coisa dele que faz bem que ele fica mais feliz por causa daquilo mas ele tem esse hobby estranho mas faz bem aí ele gosta de aeromodelismo não é? adora lá tem um amigo lá eu estive agora em Alagoas aí ele compra aqueles aviãozinhos e agora está tudo baratinho 50 reais você compra um helicóptero daqueles da China e está com controle remoto e vai lá para o aeroclube e treina ensina os outros amigos e se diverte com aquilo e é claro que a esposa não gosta porque o quarto está cheio de aviãozinho mas vejam que a gente tem que ir respeitando essas diferenças um vai também não vai também lotar a casa de avião não é? mas o outro também vai ver olha que coisa bacana faz tantos amigos faz aquele tanto prazer que coisa não é? a gente ter esse nosso hobby e esse respeito que é natural dessas diferenças mas a gente quer que todo mundo siga a nossa cartilha quer que seja a mesma religião porque que tem que ser a mesma religião? não vamos fazer o culto do evangelho lá? vamos aliás é a melhor maneira de você por exemplo minha esposa era católica e eu sabia disso nós começamos a morar juntos eu faço o evangelho lá você está convidada então eu comecei a fazer o evangelho lá quem é que não sabe? levanta a mão por favor nossa só tem espírito evoluído aqui não é? mas aquela reunião como está filmando eu vou falar não é? aquela reuniãozinha que a gente faz meia hora é suficiente de ler uma mensagem não é? de harmonização fazer uma prece não é? fazer um estudo do evangelho segundo o espiritismo se a nossa família não é espírita pode ser um dos evangelhos tradicionais não é? Mateus, Marcos e Lucas João já é um pouquinho mais simbólico mais difícil de interpretar mas se você já tem conhecimento também pode não é para lavar roupa suja não mas é para se espiritualizar para meditar sobre aquelas passagens Jesus em nossa casa e ali falando em voz alta tem que ser em voz alta só serve se for em voz alta porque muitos espíritos estão em nossa casa e não conseguem escutar ler os nossos pensamentos eles só conseguem escutar a nossa voz porque eles não estão ainda harmonizados Emmanuel vai dizer que de três em cada quatro espíritos que desencarnam não vão de imediato para as colônias espirituais superiores ou inferiores eles ficam aqui entre nós eles tem a sensação que estão sonhando porque falam com a gente e a gente não responde ou então que estão enlouquecendo e ficam ali muitas vezes desarmonizados não é? gerando doenças sem querer são familiares nossos mas como nós estamos bem amigos às vezes eles estão ali na nossa casa a gente ficando com depressão está lá no livro Missionários da Luz cinco casos de obsessão provocando doenças como Kardec fala que uma obsessão prolongada pode ser pode provocar lesões orgânicas também então quantos assim que a gente atende na casa espírita e vocês já sabem agora não é? quando começarem a conversar com os outros e eles não responderem atenção pode ser que tenha você já esteja no mundo maior não é? eu falei isso lá no nosso grupo espírita e um senhor levantou a mão e disse Nazarene pois eu acho que eu já desencarnei mas como? porque lá em casa eu falo, falo, falo minha mulher não me escuta meus filhos não me obedecem então às vezes acontece não é? mas veja então a importância do culto do evangelho lá a gente ter essa prática sobretudo hoje que a gente tem a celebração pelos nossos irmãos católicos inclusive um feriado nacional do dia de finados em que eles então a gente ter esse momento para ajudar os nossos entes queridos para nossos familiares para pedir proteção para a nossa casa André Luiz vai nos narrar do ponto de vista espiritual lá no livro Os Mensageiros o que acontece durante uma reunião do culto do evangelho lá barreiras eletromagnéticas são levantadas nas nossas casas promovendo a nossa segurança a nossa proteção porque os espíritos estão muitas vezes investindo contra nossas famílias provocando desarmonias brigas doenças né? vê que a gente tem um problema de desânimo aí agrava a depressão e aquela depressão muitas vezes o marido não entende a esposa não compreende e aquele casamento começa a entrar em declínio por conta das influências espirituais então Raul Teixeira tem nos falado disso como nós devemos cuidar das famílias e como é natural que a gente vem com os nossos obsessores a esposa vem com os dela quando se junta imagina a turma que fica claro que também os nossos espíritos protetores também os nossos entes queridos que estão para nos auxiliar mas veja então como é importante então quando a gente faz o culto do evangelho lá o outro começa a se interessar passa ali vê aquela harmonia vê aquela coisa boa aquela energia começa a escutar né? as vezes a gente coloca lá um DVD uma palestra aí a pessoa o outro passa assim sabe o que esse cara falou tem razão daqui a pouco eu gostei disso aqui também e aí vai ficando quer dizer o culto do evangelho lá a gente vai fazendo o companheiro normalmente participa não tem reserva com isso as vezes tem reserva de vir para a casa espírita mas fazer o culto do evangelho lá não e meus amigos a vida do espírita se divide entre antes e depois do culto do evangelho lá como faz diferença olha diminuir briga com o pai com o irmão com tudo né a vizinha com o vizinho tudo melhora sem você perceber às vezes mas quando você verificar a sua vida melhora porque você está ali ajudando com a voz alta lendo o trecho sobretudo o evangelho segundo o espiritismo o comentário a prece final pode colocar água para fluidificar magnetizar que a gente chama e a federação espírita brasileira tem um folheto e um fold vocês encontram inclusive na internet do culto do evangelho lá muito importante para a paz em família então a gente começar a desenvolver esse evangelho trabalhar essas nossas questões e vemos que podem acontecer influências espirituais e para acontecer a obsessão espiritual nós temos que oferecer tomadas não porque não é porque um espírito mal deseja me prejudicar que ele vai conseguir não porque se fosse assim a gente não conseguia construir uma igreja levantar um templo evangélico uma casa espírita não um templo budista não eles não deixariam mas ele só consegue nos influenciar naquilo em que nós permitimos somos nós que oferecemos as tomadas psíquicas os plugues mentais que o livro dos médios vai dizer que são as imperfeições morais que o nosso Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco vai dizer que são essas tomadas e vai acrescentar o sentimento de culpa quando sendo uma tomada excelente para a obsessão e para a auto obsessão então a gente tem que combater as imperfeições morais ontem nós falamos aqui e é importante a gente repetir não é? as filmagens vão ser separadas quem sabe aqui qual é a principal causa das nossas imperfeições morais livro da Gênesis capítulo 3 e tem 10 quem sabe? vocês estavam aqui ontem? pronto uma alma se salvou ali o instinto de conservação Kardec não se aprofunda nesse assunto o livro a Gênesis é de 1868 ele desencarna em 69 mas vejam que o espírito Samuel Lucas diz Nazareno quais são os instintos de conservação? bom nós temos a fome que na hora do almoço a gente vai dar um jeito nela nós temos a sede que agora no intervalo a gente vai tomar uma água nós temos o sexo temos o sono nós temos o instinto maternal o instinto da agressividade nós temos vários tipos de instintos que nos protegem e tem um que é muito importante mas muito perigoso que é o medo não é? o medo impede a gente cometer loucuras mas ele vai provocar uma série de dificuldades para a gente veja que a mulher tem medo de falar as coisas para o marido porque ela não tem a segurança não tem a firmeza e Jesus que é o nosso modelo jamais foi medroso e enfrentou os fariseus e os doutores da lei os homens mais poderosos de sua época enfrentou os romanos não tinha medo e a gente com medo com receio então o medo vai provocar avareza não é? a gente tem medo de passar fome privações necessidades acumulamos bens riquezas e tesouros o medo da rejeição dos pais que é o segundo maior medo da psicologia então a gente para agradar os pais vamos querer ganhar dinheiro porque eles normalmente aplaudem as pessoas bem sucedidas financeiramente então a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo a cobiça a ganância a ambição desmedida por causa do medo a gente tem um ciúme que destrói os relacionamentos e a gente não consegue controlar pensamentos emoções que adianta o ciúme é só um problema de autoestima de medo de perder o ser amado a gente precisa trabalhar aquilo porque vira um inferno porque que você aceita ser tratada como uma prostituta como uma vadia porque o marido não deixa nem você olhar para o lado tem que andar no carro assim daqui a pouco compra aqueles como é que chama aquilo de colocar nos animais cabrecha cabrecha não cabrecha é de prender mas aquele de a viseira é vai colocar a viseira e vai adiantar não vai adiantar ela tem imaginação tem novela não é para se apaixonar pelos artistas então vejam que não adianta pessoal se não é a nossa pessoa deixe quem ama liberta porque se não é a pessoa realmente da nossa vida que adianta você ficar aprendendo agora enquanto está conosco vamos ser felizes juntos porque na hora que a gente é feliz a gente transforma a relação em uma coisa muito mais agradável e o ciúme os espíritos muitas vezes vem aproveita aquela brecha nossa aquela nossa insegurança e diz olha ela está saindo ela está se maquiando muito o que é que ela está fazendo no cabeleireiro não tem festa e o cabra já começa a ficar desconfiado fica no gociumbre então vejam que aí eles aproveitam essa nossa fragilidade de ciúme então é fruto do medo de ser trocado já falamos aqui ontem a inveja não é o que é inveja é medo também é problema de autoestima aquela pessoa que brilha muito nos ofusca ela é uma ameaça para a nossa autoestima então aquelas atrizes lindas aquelas modelos aquelas top models elas tem cabelos maravilhosos olhos encantadores sorrisos contagiantes corpos esculturais elas são jovens belas ricas talentosas carismáticas elas fazem a gente achar que a gente é feinho que a gente é baixinho que a gente é gordinho e para arrasar com a gente de vez elas são o que terrivelmente magras é concorrência desleal não é com a gente elas não são de verdade ali são alguns anos a pessoa vive sofrendo fazendo dieta enquanto que a gente pode ter a nossa vidinha tranquila não é? então agora por conta da inveja a gente vai usar outra arma que é a maledicência vamos começar a falar mal olha a fulana está usando droga o marido está botando chifre nela botando guampa vocês falam aqui está botando guampa eu aprendi lá no Rio Grande do Sul Odivaldo tem esse defeito porque quem brilha muito nos ofusca e fazendo diminuir aparentemente a gente cresce o que que o medo provoca também provoca a omissão do bem a conivência com o mal a nossa covardia tantos problemas o mundo está assim por nossa culpa está lá na questão 932 de Livro dos Espíritos porque tão comumente no mundo os maus é que domina pela fraqueza dos bons os bons são tímidos os maus ao contrário são audaciosos e intrigantes mas quando os bons quiserem eles dominarão vamos querer pessoal vamos mudar então a gente tem que realmente não é utilizar dessa coragem não é a ansiedade quem aqui já teve gastrite esofagite uma dessas ites da vida além do expositor não é vejam lá e o que é que é ansiedade não é o medo do futuro do que pode acontecer muitas vezes não acontece 90% das nossas preocupações não acontecem ou quando acontecem não são tão trágicas como a gente imaginava a gente se prepara os espíritos auxiliam e a gente fica sofrendo por medo do que pode acontecer então vejam o medo quando a doutrina espírita fala da programação reencarnatória quando o livro missionários da luz fala os detalhes dessa programação quando Jesus há dois mil anos nos dizia não é não se vendem dois passarinhos por um aço pois eu vou dizer que em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão de nosso pai que está nos céus não temais pois porque valeis mais do que muitos pássaros homens de pouca fé até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados no meu caso do maestro está até mais fácil de contar está pouquinho então vejam como o medo nos tem atrapalhado como o medo tem prejudicado nossos relacionamentos como o medo tem impedido da gente ir buscar o ser amado às vezes a gente está sozinho não é porque não tem um ente querido não às vezes é porque a gente mesmo se boicotou não é com problema de autoestima com problema de insegurança quando o Espiritismo nos convida a confiar Jesus nos fala não está escrito vós sois deuses está lá no salmo 82 vós sois deuses filhos do altíssimo todos vós vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso pai que está nos céus e a gente todo Jesus é o nosso modelo então trabalhar essa questão com autoconhecimento e a gente viu onde que existe um remédio excelente para o medo qual é? a fé a fé a fé a fé é uma de muitas virtudes nos ensina o evangelho segundo o espiritismo e com a fé robusta não é? que esta doutrina nos proporciona porque fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade então com a fé poderosa nós vamos ser menos egoísta menos egoístas menos orgulhosos menos vaidosos menos ciumentos menos invejosos menos maledicentes menos omissos menos covartes mais caridosos vamos ser muito melhores se a gente tiver uma fé e como é que a gente faz para fortalecer a fé meus amigos? o melhor remédio para fortalecer a fé o conhecimento conhecereis a verdade a verdade vos libertará então conhecimento das leis que regem o universo quem somos nós? de onde viemos? que é Deus? como encontrar a paz em família? nós vamos com esse conhecimento nos fortalecendo fazendo também o autoconhecimento que está lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos Santo Agostinho nos lembra o que Sócrates nos falava e vai nos dizer Kardec que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida de resistir aos maus arrastamentos as más influências o autoconhecimento então a gente frequentar os estudos buscar se autoconhecer não é buscar técnicas a gente tem palestras sobre autoconhecimento também usando várias técnicas da psicologia conhecimento sulfis porque o Allan Kardec pede para a gente ler obras não espíritas também aliás no catálogo para criação de uma biblioteca espírita ele vai relacionar inclusive que na biblioteca espírita deveria ter livros espíritas e livros contra o espiritismo para que a pessoa pudesse analisar e tirar as suas melhores conclusões ele era imparcial é um homem de ciência positivista quando a ciência demonstrasse que o espiritismo se encontra e erra em alguma coisa ele abandonaria abandonaria aquele ponto e sigaria a ciência então a gente conhecer estudar ter essa oportunidade que a casa nos oferece em tantos dias em tantas oportunidades da semana e contribuir também trabalhando no bem então nós vamos fazer um pequeno intervalo bom meus amigos vamos então para o nosso segundo módulo será mais breve daqui a pouco nós vamos ter uma boa notícia o almoço estará servido por volta de meio dia então a gente vai ter esse momento de intervalo do almoço onde vocês poderão formular perguntas e a gente responder nos momentos apropriados nós vamos ler uma mensagem vou pedir para o Marcelo colocar ali no data show do espírito Albino Teixeira psicografado por Chico Xavier do livro Passos da Vida pediu o falso se ele quiser mostrar e olha que coisa curiosa ele vai dizer realmente o que que nós mais sofremos o que que nós nos faz realmente sofrer o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade não são os problemas não mas é o desânimo em superá-lo não é a aprovação não são os testes é o desespero diante do sofrimento que nos faz sofrer não são as provas as provas são necessárias para o nosso crescimento espiritual não é a doença é o pavor de recebê-la que a enfermidade a gente pode enfrentar com tranquilidade não é? uma vez um expositor espírita lá de Pernambuco muito querido ele teve um câncer de fígado e ele superou fez todo o tratamento quimioterapia radioterapia e depois o câncer teve uma recidiva ele voltou o câncer e ele foi visitar Chico eu já conhecia Chico e quando ele chegou lá não é? lançou-se nas pernas do Chico abraçando e Chico eu tenho um câncer e começou a chorar aí Chico disse mas meu amigo olha eu tenho glaucoma eu tenho angina eu tenho infecção urinária eu tenho um problema eu tomo 14 comprimentos por dia qual o problema? mas Chico é uma doença fatal pode ser fatal o câncer pois então você Deus pode querer me levar o Espiritismo fala isso não é que realmente a vida após a morte e tal pode ser que eu desencarne pode ser que que Deus me chame então diga que você não vai não vai mas Chico a programação não mas diga a Deus que você não quer ir você não vai e peça a ele a oportunidade de aprender mais qual o pai que nega ao filho a oportunidade de aprender mais e aí ele viu realmente que o problema não era a doença era o desespero que estava se abatendo sobre ele não é não é o parente infeliz é a mágoa de tê-lo na equipe familiar você está focando ali? falso para o pessoal ler não conseguiu? não, tudo bem então não é o parente infeliz que nos faz sofrer não é o marido não é o filho alcoólatra toxicômano não é a família da esposa do marido não é a mágoa que a gente sente de tê-lo o filho por exemplo na equipe familiar então muitas vezes a mulher se separa não porque ela realmente tem problema com o marido que usa o álcool ou que já pode até estar no processo de dependência química mas as vezes ele é tranquilo ele não é agressivo ele é uma pessoa de bom coração mas o que incomoda realmente a esposa é que ela não suporta a família ou as vizinhas dizerem que ela é casada com o alcoólatra é isso que incomoda ou seja é o orgulho que a gente ainda traz é porque a gente não faz o autoconhecimento né? há casos realmente de alcoolismo muito graves de agressão que pode até combinar com a morte a gente pode e deve considerar tudo isso mas quantas vezes a gente não está sofrendo por conta da vaidade do orgulho de querer agradar a todos na nossa família se é realmente uma pessoa que a gente veio para ajudar qual o problema? Joana de Cusa no livro Bonó ela se torna uma seguidora de Jesus no livro de Lucas tem a narrativa que ela Suzana Maria Madalena e outras ajudavam-no com suas posses com seus bens Cusa era um homem muito rico intendente de Herodes Antipas e Cusa quando se torna cristã não havia essa palavra ainda ela vai perguntar a Jesus se deveria abandonar o lar porque o marido era uma pessoa muito complicada muito difícil devassa materialista para seguir a Jesus se ela deveria convertê-lo ao cristianismo obrigá-lo a seguir a religião várias coisas ela interroga pressupondo que isso seria possível e Jesus lhe diz não Joana fica com Cusa porque mais tarde tu é quem poderás auxiliar então ele vai depois perder a fortuna adoecer desencarnar e é nela que ele tem o seu sustento espiritual e ela deixa a vida dando o seu testemunho de amor ao mestre vai segui-lo mais tarde quando no ciclo romano ela por não abjurar Jesus é condenado a ser queimada ela e o filho imagine a dor de uma mãe ver o filho suplicando para que ela abjure o nome de Jesus e ela não é filha tu não sabes o que fala e é recebida como uma das grandes mártires da renúncia do amor da fidelidade ela podia abandonar tudo para seguir Jesus e o que ela vai fazer? vai ficar com o marido complicado que a traía puxa noite a gente vai falar sobre traição também quando é que vale a pena perdoar então não é o parente infeliz é a mágoa de tê-lo na equipe familiar o que mais sofremos não é o fracasso é a teimosia de não reconhecer os próprios erros quantas vezes a gente está teimando naquela mesma coisa a tortura chinesa também não é a ingratidão que nos fere que nos faz sofrer não é a incapacidade de amar sem egoísmo que a gente ama querendo retribuição e como é que Jesus nos fala eis que vos deixo um novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado então é mais do que amar ao próximo como a si mesmo é amar como Jesus nos ama ou seja incondicionalmente com a paciência a tranquilidade ele não vivia desesperado para salvar o mundo não ele só ficou três anos aqui só veio deixar a mensagem sabia que precisariam vir ainda os séculos e séculos para que amadurecêssemos espiritualmente e a gente fica não é desesperado de salvar o outro não com essa né incapacidade de amar sem egoísmo não é a própria pequenez não é a gente ser ainda pequenino é a revolta né da inveja contra a superioridade dos outros isso que nos incomoda não é o fato da gente não ter dinheiro não ter recurso disso daquilo mas é a nossa inveja não é a injúria não é a mentira a calúnia não que nos magoa não mas é o orgulho ferido porque a gente quer que todos nos queiram bem todos nos apreciem e ninguém pode jogar uma pedrinha no nosso telhado que a gente já fica revoltado não é nem com a coisa mas é com a nossa imagem se ninguém ficar sabendo a gente não fica tão chateado não que a gente tem muita preocupação de agradar os outros o textinho nos conta a história da da impassibilidade que nós deveríamos aprender também diz que havia um jovem que desde cedo começou a meditar em sua cidade e se tornou muito conhecido muito admirado como é que ali um rapaz ainda tão jovem mesmo no oriente se entregava a contemplação e a meditação a mãe divina né lá eles tem também um culto a mãe divina e uma das jovens não é se encantou por ele porque ele era muito bonito e começou a tentar seduzi-lo com seus encantos e tal não é e ele a tratando como qualquer pessoa sem o menor interesse e ela se sente rejeitada e vocês sabem né mulher rejeitada é problema para no mínimo três encarnações naquela época o exército inglês estava atravessando a Índia e um dos soldados né se encantou pela moça eles tem um relacionamento íntimo e ela engravida o exército vai embora e quando a família pergunta quem é o pai aí ela o jovem que fica meditando na praça aí foi aquele escândalo ah é tudo mentira hipocrisia sedutor de jovens indefesas como é que pode ser uma vergonha e ele lá completamente tranquilo contemplando e meditando e aí daqui a pouco a criança nasce e depois de algum tempo os avós chegam lá e dizem olha está vendo essa criança ele desperta da meditação sim ela é sua filha é é é então é e recebeu a filha e ficou lá cuidando agora tinha que ficar com um olho fechado meditando e outro olho ligado na menina que já estava né engatinhando e algumas senhoras mais por pena da criança do que dele começaram a ajudar a cuidar da criança mas com o passar do tempo o exército inglês volta para aquela região e quando chegam lá o rapaz vai conversar com a moça ela conta a história mas não mas é nosso filho nós não podemos fazer isso e aí foi aquele outro escândalo quer dizer que além de ter feito aquilo ainda foi mentirosa caluniadora e tal mas essa hora os avós já estavam todos com saudade da netinha e foram lá a menina já estava mais crescidinha chegaram para ele ele desperta do transe eles dizem está vendo essa criança? sim ela não é sua filha? não é? não é? então não é? e pegaram a criança e levaram isso chama-se impassibilidade diante da opinião alheia a gente não ficar preocupado com a opinião dos outros difícil isso mas é que a gente pode chegar lá que a gente vai se libertando dessa imperfeições olha chamaram Jesus de Beuzebú de príncipe dos demônios você sabe o que é Beuzebú? Raul Teixeira ensina que é vem de Beuzebú a gente pensa que é um demônio um demôniozão bem grande é um demôniozão um demôniozão um demôniozão Baal significa Senhor Deus e Zebu significa moscas era o Deus das moscas Deus que ficava no lixeiro da cidade chamam Jesus de o Deus do lixo demônio e Jesus estava preocupado com isso deixou de fazer chorou por causa disso e a gente só falta arrancar os poucos cabelos que tem porque uma pessoa não gostou então ele é o nosso modelo o nosso guia impassível também diante de todas essas questões não é? então não é injúria não é o que mais sofremos não é a tentação mas é a volúpia de experimentar os alvitres não é? eu desejo aquela sensação que a gente dá tentação não é a velhice do corpo que nos faz sofrer diz Albino Teixeira é a paixão pelas aparências não é porque a gente pode avelhecer com tranquilidade com sabedoria a gente está menos preso ao instinto de conservação é realmente a melhoridade estamos mais perto de retornar à verdadeira pátria estamos mais perto de retornar como crianças que maravilha ser criança estava vendo ali a Heleninha não é? a filha da Adriana e do Pablo que maravilha que tesouro que a infância e minha mãe muito católica ela dizia assim Neno eu era tão feliz quando eu era criança eu adorava brincar com meus irmãozinhos ter o carinho da minha mãe e aí quando eu me tornei espírito minha mãe tem uma ótima notícia para lhe dar a senhora vai ser criança de novo vai poder brincar novamente sete anos praticamente sem preocupações a gente ter essa alegria de novo então é a melhoridade não precisa mas a gente fica pegado querendo a beleza que é passageira que é natural que vai passando então Albino Teixeira conclui dizendo como é fácil de perceber está seguindo aí o slide? não não abriu? tá então tudo bem obsessão eletrônica né vocês olhando muito para mim não olhavam para a tela e a filmagem não tinha dado certo eu não sabia o que era mas ele conclui dizendo o seguinte como é fácil de perceber na solução de qualquer problema o pior problema é a carga de aflição que nós criamos desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos então o pior problema não são as dificuldades mas as cargas de aflição que nós criamos desenvolvemos e sustentamos então por isso que a paz em família começa dentro de nós ela não vai vir de fora ela precisa nascer em nossos corações e a gente vai compreendendo então Nazareno mas meu marido não é espírita qual o problema de não ser espírita? ele não não é? quem sabe aqui qual foi o único critério que Jesus estabeleceu para saber quem passaria à sua esquerda os cabritos quem passaria à direita as ovelhas ou seja ele fala que haverá um final dos tempos não é final do mundo não é final da vida no planeta não é final de uma era de um ciclo de uma época de expiação em provas iniciando uma nova era chamada de regeneração acrescentam os espíritos e ele diz que o filho do homem retornará em toda a sua glória em toda a sua beleza em todo o seu esplendor não é Kardec que estuda isso no livro A Gênese e para separar a humanidade uma parte passará à esquerda outra parte passará à direita tem outra outra parábola também que ele fala do joio do trigo dizendo que semeou o joio o trigo e o inimigo veio e colocou joio que era a cisânia uma planta muito parecida com o trigo aí os trabalhadores perguntam senhor desejais que nós arranquemos o joio que está nascendo não porque se arrancar diz agora levareis consigo muito trigo jovem que está crescendo deixai-os crescer juntos e ao final na época da colheita arrancai o joio aos molhos aos montes e lançai-os ao fogo então ele fala que haverá esse juízo geral não é? como Kardec fala essa época de expiação e provas então somente poderão reencarnar depois de algum tempo somente os espíritos mais ou menos bons os espíritos maus emigrarão daqui Chico Xavier vai dizer que desde a segunda grande guerra mundial ele já teve informações que tem espíritos que não tem mais autorização de reencarnar no planeta já estão sendo segregados perguntam o Emmanuel no Pinga Fogo numa pergunta que não foi ao ar mas está no livro plantão de respostas da editora CEL perguntam quando a terra se tornaria um monte de regeneração o Emmanuel vai trazer uma informação pessoal dizendo que por volta do ano de 2057 a terra já estaria se tornando um mundo de regeneração estamos em 2013 44 anos nós vamos estar encarnados ou recentes encarnados não é? retornando meus amigos se for verdade essa nossa encarnação é talvez a mais importante como espíritos e por isso nós temos que trabalhar e por isso os cônjuges tem que ter essa consciência também que não é época qualquer é um momento muito grave é um momento da separação do joio e do trigo da aferição das provas e quem sabe qual foi o único critério que ele estabeleceu para saber quem passará à esquerda quem passará à direita estou falando com os encarnados não não foi o amor não vai salvar nenhuma alma daqui hoje não amor a Deus não amor ao próximo não ele só pediu uma coisa tive fome e tu me deste de comer tive sede e tu me deste de beber eu estava nu e tu me vestiste eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar eu estava peregrino sem abrigo e tu me hospedaste Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar não é o amor porque Jesus disse aquele que diz que ama a Deus e não ama sermão é o mentiroso porque como pode amar aquele que não vê ser capaz de amar aquele que está servado ele pediu ação não é amor não precisa amar precisa fazer não precisa esperar virar um anjo para fazer o bem não ele quer que faça então não é boa intenção não é bom sentimento não é ação pode não valer nada mas se fizer o bem está fazendo o que Jesus pediu então não precisa ser espírita não precisa ser católico não precisa ser protestante não precisa aceitar Jesus não precisa de batismo não precisa precisa ser bom combater o maior vício da humanidade que é o egoísmo claro que os espíritos vão acrescentar também que caridade como entendia Jesus na questão 886 é benevolência para com todos tratar todos bem e eu acrescento agora principalmente o marido e a esposa indulgência para com as imperfeições alheias dar um desconto para os defeitos dos nossos irmãos porque nós também precisamos de descontos e o terceiro perdão das ofensas então perdão é fundamental é uma caridade enorme é o sacrifício mais agradável a Deus então perdoar não é ser conivente com o mal não nós vamos chamar atenção quando o nosso familiar estiver em erro mas temos o dever de perdoar não eu separei pode até separar mas tem que perdoar porque o problema não são a gente vai ver que na educação dos filhos que muitos filhos de casais separados estão melhores do que filhos às vezes de pais juntos que estão se destruindo se agredindo fisicamente né então vejam que o perdão é muito importante a gente gostaria de concluir falando um pouquinho sobre o perdão e o nosso orientador ele é um espírito muito generoso muito tolerante mas quando a gente vai falar sobre o perdão ele é muito enérgico ele diz Nazarene nós não aceitamos passar pelas provas que iremos enfrentar aqui na terra antes de reencarnar está lá na questão 258 sim e nisto lhes consiste o livre-arbítrio dizem os espíritos a Kardec a gente teve o livre-arbítrio antes de reencarnar então se a gente aceitou passar para aquela prova para aquela dificuldade para aquela enfermidade para aquele problema com o familiar por que que a gente vai se revoltar contra ele? ele foi apenas instrumento se não fosse ele ia ser o fulano o beltrano o ciclano ia ser alguém porque a gente precisava passar por aquela prova por motivos os mais diversos e sempre há um aprendizado agora a gente se revolta com aquela pessoa não ela é a nossa aplicadora de prova é quem vai conferir a nossa resposta se está correta é na hora que a gente perdoa que a gente diz assim e Jesus nos fala perdoar para que Deus os perdoe porque se não perdoar diz os vossos irmãos também Deus não vos perdoará os vossos pecados então nós temos dever de perdoar quando sempre e Jesus traz uma parábola muito dura muito firme para nós olha como ele foi enérgico na questão do perdão ele era muito generoso com os pecadores mas com o perdão ele sempre foi muito firme várias passagens vai ver aqui ele fala misericórdia quero e não sacrifícios coloca na oração dominical no Pai nosso a única prece que ele nos ensina ele vai dizer Pai perdoa as nossas dívidas é dívidas mesmo porque não são só desta vida do mesmo modo que perdoarmos os nossos devedores do mesmo modo mas o orgulho não permite o orgulho é que provoca mágoas se a gente tivesse bem a gente nem ficar mágoada a gente não ficar a gente sabia que a pessoa está num estágio evolutivo diferente é como a gente ir para o zoológio colocar o braço dentro da jaula dos leões e não querer que ele morra ele não vai morder não vai morder pessoal se não tiver banguela não é? é da natureza deles como é da natureza nossa nós vamos magoar querendo ou não querendo a gente vai magoar as pessoas e sermos magoados é natural agora ser magoado depende do nosso orgulho do nosso nível de evolução do nosso amor a gente pode nem sequer se a gente trabalhar a humildade que a gente viu com mais detalhes ontem não é o exemplo de Chico o exemplo de Francisco de Assis quando ele vai pedir as molas um senhor cospe-lhe as mãos e ele vai dizer do fundo do coração meu senhor muito obrigado isso é verdadeiramente o que eu mereço mas será que o senhor não tem nada para nós oferecermos aos nossos irmãos leprosos nossos irmãos enfermos o homem se comove e ajuda a Francisco Maria de Nazaré renuncia a ver o seu filho entregue a morte pela crucificação uma criança um jovem um homem perfeito sem nenhuma mácula sem nenhum pecado a mãe ver o filho sendo torturado crucificado vilipendiado vendo sendo açoitado cospirem o rosto colocarem uma coroa de espinhos e o cetro de canto ele que era o príncipe da paz da benevolência do amor e da verdade ela vai renunciar a tudo isso ser perseguido como conta as tradições de terem que fugir para o Egito criar aquele menino indiferente que ela já sabia queria trazer muito sofrimento muitas dores porque ele veio para transformar o mundo as nossas vidas Joana de Cusa Maria de Nazaré Chico Xavier Francisco de Assis quantos homens e mulheres nobres que na virtude da humildade da renúncia vão nos ensinar como encontrar a verdadeira felicidade abrindo mão de algo agora transitoriamente em favor de algo muito maior que nos aguarda aqui e no mundo espiritual então Jesus é muito firme e vai dizer a parábola do credor incompassível dizendo que certo rei que tinha muitos servos manda prestar contas e havia um deles que ele devia 10 mil talentos uma moeda da época que se estima mais ou menos 72 quilos de ouro a preço de hoje milhões de reais o servo lança-se de os joelhos e diz apieda-te de mim senhor e te pagarei toda a dívida e o rei que era muito generoso perdoa integralmente perdoa toda a dívida mas aquele servo ao sair dali a caminho de casa encontra um subservo dele um empregado dele que ele devia apenas 100 denários 100 dinheiros um dinheiro era o salário mínimo de um dia naquela época então no máximo 3 salários mínimos da época que era muito baixo ele pega pelo pescoço e diz paga-me o que deves e o seu subservo do mesmo modo que lhe houvera feito lança-se de joelho e diz senhor tem de paciência eu te pagarei toda a dívida mas ele manda eu trancá-lo na prisão a ele e a sua família até que fosse paga toda a dívida os outros servos vendo o que aconteceu dizem ao senhor ao rei ele manda chamá-lo e diz servo mal eu te perdoei de uma dívida tão grande porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão que te devia tão pouco e mandam lançá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores assim assim vos fará o meu pai se não perdoar diz do fundo do coração o irmão que pegue contra vós olha como Jesus é filho diz que o nosso pai nos perdoa de dívidas imensas e a gente sabe da reencarnação e a gente ali na hora de perdoar uma bobagem a gente é intransigente a gente se vinga a gente destrói a paz na nossa família então perdoar setenta vezes sete bem-aventurados felizes os misericordiosos porque eles próprios alcançarão misericórdia Jesus nos convida meus amigos para essa grande transformação o evangelho é o roteiro para a paz em família e para nós concluirmos eu vou pedir para o Oscar rodar um vídeo de Clara e Francis que é um DVD da editora Paulinas para a gente escutar o cântico das criaturas para ser a nossa prece de encerramento desse primeiro momento é da Paulinas multimídia o DVD Clara e Paulinas um homem chamado cristianíssimo um homem que viveu mais parecido com Jesus amou tanto a Jesus que pediu para sofrer todas as dores que ele enfrentou na terra e ele vai nos trazer o cântico das criaturas 42 anos já estava certo teve seus olhos queimados e ele cantando louvores ao Senhor porque encontrou em Jesus a felicidade a alegria o amor louvando sejas meu Senhor com todas as suas criaturas especialmente o Senhor irmão só que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina louvando sejas meu Senhor pela irmã e as estrelas que o céu formaste claras preciosas e belas louvando sejas meu Senhor pela irmã que é muito útil e meu dia preciosa e castra louvando sejas meu Senhor pela irmã o fogo com o qual iluminas na noite ele é belo alegre vigoroso e forte louvado sejas meu Senhor pela nossa irmã amanteada que nos sustenta e governa para os frutos diversos e como vidas boas e graças ex-luminar a morte e a terra aces o quarto de novo o que viveu nos sentem vocês louvando sejas o Senhor pela nossa irmã a morte corporal da qual o homem comum pode-se aliviar ai os que morrerem em edad mortal felizes os que acham conforme a tua sentida espontade porque a segunda morte não lhes parará desencarnou aos 44 anos de idade há um trecho também no cântico louvado seja o meu senhor por todos aqueles que perdoam pelo teu amor porque por ti altíssimo serão coroados ele acrescenta o perdão e nesse dia de finados lembramos que a morte não existe que só existe vida e vida em abundância clara prossegue o trabalho de Francisco na oração na evangelização no trabalho na remuncia por amor a Jesus louvado seja meu senhor com todas as tuas criaturas agora vem Francisco vem Francisco vem nos ensinar a seguir o evangelho de Jesus amar como tu amaste o Cristo e todas as criaturas ensina-nos a humildade a renúncia a alegria de servir a vencer as nossas limitações a combater o nosso ego o nosso egoísmo o nosso orgulho deixa-nos te pedir para nos ensinar a seguir os passos do Mestre abençoa todos nós abençoa as nossas famílias